Hoje eu vou revelar por que eu não coloco o nome das praias nos vídeos que eu gravo aqui no YouTube surfando. O Carlos fez um comentário aqui no último vídeo que foi assim, podia colocar o nome das praias na descrição ou título do vídeo. E por que eu não faço isso? Porque na cultura do surf existe uma coisa chamada localismo. Se você não sabe o que é localismo, eu vou já explicar, mas antes eu vou contar uma história que aconteceu comigo recentemente, no ano passado, e que acho que vai ajudar aí um pouquinho a ilustrar o que é o localismo. Ano passado, galera, eu fiz uma viagem, e nessa viagem eu tava surfando, tinha altas ondinhas, e a Tati gravou uma onda minha, que depois que eu voltei pra casa, eu editei um pouquinho a imagem e publiquei no Instagram. Nessa imagem, nessa edição que eu fiz, não dava pra ver nada, era só a onda, água, não dava pra ver uma montanha, não dava pra ver basicamente nada, era só eu descendo a onda e eu dei uma manobra. E eu publiquei esse vídeo no Instagram, e eu coloquei uma hashtag desse lugar. Pra vocês, eu não quero falar muito do lugar pra evitar problema, mas pra vocês entenderem a hashtag que eu coloquei, é como se eu fosse pro estado do Rio de Janeiro, pegasse uma onda em Itacoatiara, e colocasse hashtag Rio de Janeiro. Hashtag é estado do Rio de Janeiro. Ou então eu fosse, sei lá, pra Portugal, e surfasse em supertubos, e colocasse, ou Nazaré, e colocasse hashtag Portugal. Eu coloquei essa hashtag porque muitas das vezes as pessoas do local gostam quando eu coloco o nome que eu tô, onde eu tô, porque as pessoas se sentem, tipo, não sei, orgulhosas de casa. Então, muitas vezes quando eu não coloco, as pessoas pedem pra eu colocar, então, eu geralmente, quando eu vejo que não tem nenhum problema, eu coloco, e foi no caso desse lugar, né, que eu tô contando aqui a história. Então, eu fiz minha publicação, coloquei lá a hashtag, coloquei a onda, não dava pra ver de onde é que era nada, nenhum ponto de referência na imagem. E eu tava fazendo um trabalho em casa aqui de jardineira, então eu publiquei, e fui mexer na terra. Fiquei umas 5 horas sem pegar no telefone. Quando eu voltei, depois desse tempo todo, fui tomar um banho, peguei o telefone só pra ver se, o que é que tinha, o que é que tava acontecendo no mundo. Tinha mensagem no WhatsApp, entrei no Instagram, tinha mensagens das pessoas que eram desse local falando quem te deu autorização de filmar, quem te deu autorização de gravar, a Tati, que tinha filmado, né, mandaram mensagem pra ela, falaram pra ela retirar o vídeo, que era uma falta de respeito. Pra mim, também, chegou muita mensagem num tom ameaçador, inclusive nos comentários da postagem, tinha isso, quem te deu autorização, você nunca mais vai ser bem-vindo aqui. Pra mim, foi uma coisa, uau, eu não imaginei nenhuma maneira que isso aconteceria. A minha reação foi tirar, eu eliminei o vídeo do Instagram. Fiquei um pouco, assim, em choque, que nem eu tô com a cara assim agora, porque é um lugar, esse lugar que eu tô contando aqui a história, que eu não quero falar porque eu não quero estresse nenhum, mas esse lugar em específico é um lugar turístico, que tem um turismo do surf, um turismo do bodyboard, tem muitas escolas, tem pessoas que alugam casas e ganham dinheiro com isso, então, pra mim, não fazia muito sentido o que estavam me pedindo pra eu retirar. E, tampouco, a onda, galera, que eu publiquei, era uma onda que era dentro de uma cidade, dentro de uma vila, né? Então, era uma onda que tinha muita passagem de gente, era muito fácil ver a onda, não era uma onda que era secreta ou tava escondida atrás de uma montanha, nem nada disso. Era uma onda que qualquer pessoa que estivesse ali, passando, que era uma cidadezinha, um vilarejo turístico, ia ver a onda, porque era na frente de uns cafés, assim, que você sentava e tu conseguia assistir a onda. Então, eu fiquei um tanto abismada, eu retirei porque eu não queria problema e, tampouco, eu gosto desse estresse na água. Eu queria estar explicando essa historinha pra vocês pra ilustrar um pouco do que é o localismo. Quem me mandou essas mensagens e veio com esse tom ameaçador, assim, pra eu retirar, foram os locais desse lugar, né? Então, no surf, existe o localismo no surf, porque se você for pesquisar no Google, tem localismo político, localismo religioso, tem um monte de tipos de localismo, mas se você colocar no Google localismo no surf, que no surf engloba bodyboard, pranchinha, né? Que é o surf, que a gente vê nas Olimpíadas, que a gente chama de pranchinha, longboard, skinboard, kite surf wave, body surf, tudo isso pertence à comunidade do surf. Nessa nossa comunidade do surf, existe o localismo e nada mais é que é um comportamento de pessoas que são de um local. Essas pessoas querem proteger aquele local. No caso, essas pessoas, nessa minha história aqui, pediram ali pra eu tirar, eles estavam alegando que eles não queriam que viesse mais turismo pra lá surfando, que tava acabando com as ondas pra eles. Então, eles estavam protegendo ali a área deles, né? Inclusive, depois me falaram que eu sou sempre bem-vinda, mas que eu não posso bater foto nem vídeo, muito menos falar o nome da praia. Localismo é basicamente isso. Se você quiser que eu venha dar minha opinião sobre o localismo, porque tem muita gente que fala o lado positivo e o lado negativo do localismo, eu tenho minha opinião pessoal. Se você quiser, eu posso vir aqui. Se esse vídeo atinge aí umas 300 curtidas aí nesse mês, eu venho dar minha opinião aí, sem filtro. E quem quiser aí que eu responda aqui uma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários que sua pergunta pode virar em um vídeo também. Tamo junto!